Boa noite! Do centésimo, sexagésimo, segundo dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Muitas vezes, atendendo como coach ou conversando com as pessoas, eu escuto, ah, meu negócio não decola porque eu não tenho ajuda. Ah, poxa, eu não consigo ser promovido na minha carreira porque o pessoal lá em casa também não colabora, só me dá trabalho e tudo mais. E eu não acredito nisso. Em 262 dias seguidos de vídeo, essa é a primeira vez que eu peço ajuda para a Raíssa segurar essa câmera e gravar. Até então, eu faço isso sozinho porque no final do dia, a palavra ajuda significa ajudar, facilitar, diminuir o esforço, o gasto, o tempo que você vai levar para conseguir concluir uma tarefa. Isso não pode ser um impeditivo para essa tarefa realmente ser feita. É claro, é muito melhor quando a tua família ajuda, quando as pessoas ao teu redor contribuem para esse teu objetivo, teu sonho. Claro que é. Mas, de algum jeito você consegue mudar esse cenário. Sei lá, conversando, se reorganizando. Ou, se isso não for possível, sei lá, troca de família. Brincadeira, acho meio pesado isso também. Mas, assim, de verdade, isso é uma das coisas que eu acredito. As pessoas ao teu redor, elas têm que somar. Elas não podem só querer o lado delas. Então, de verdade, tenha uma conversa franca se você acha que ninguém mais está te ajudando. Agora, se as pessoas te ajudam e você ainda acha que é pouco, acho que você tem que assumir um pouquinho mais de responsabilidade sobre os seus sonhos. Forte abraço. Até amanhã. Tchau.